Música Olha aqui, você pensa que eu aguento Você pensa que eu aguento, tá distante de você, teu amor é minha festa, teu amor é meu prazer. Você pensa que eu aguento, tá distante de você, teu amor é minha festa, teu amor é meu prazer. Você me enfeita e faz meu coração ficar no ar, ai de mim se eu não tivesse o teu colo pra me deitar. Você tem que estar comigo, você tem que estar aqui, pra se misturar gostoso, para me fazer feliz. Você tem que estar comigo, você tem que estar aqui, pra se misturar gostoso, para me fazer feliz.